Simone! Ô, Simone! Rapaz, eu acho que Simone deve estar dormindo, viu, moleque? Ela saiu ontem de madrugada, chegou agora de manhã, bebinha, minha filha, tombando aí. Ela veio com um rapaz que toda vez entra ela, o mesmo carro, o mesmo rapaz. Aí, quando ela desceu, minha filha, beba, ela caiu aí, os cachorros começaram a rir, foi uma zoada aqui nessa rua agora de manhã. Oxe, acordou a maioria dos vizinhos, minha filha. Aí, ela pegou, entrou, fechou a porta dela e entrou ela e mais uns três homens lá pra dentro. Deve estar dormindo até agora, viu? Eu não sei muito a vida dos outros, não, entendeu? Porque é daqui pra dentro de casa e eu mal saio, entendeu? Mas deve estar aí dormindo, viu? Aparece mais tarde, mulher. Então, obrigada, obrigada, tá bom. Depois eu volto por aí, tá certo? Obrigada! Tá bom, minha linda, tchau! Oxe, mas menina, Simone deve estar lá dentro fechando. Ela não quer atender pra não dividir os homens com essa daí. Bota pra atorar!